Olha o swing Eita nega maluca, eita nega Pra falar, recréu no balanço, recréu na jogada Eita nega maluca, nega pirata Recréu no balanço, recréu na jogada Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha Presse minha teia, dançando a pisaninha Vou te pegar no creu, você vai ficar na minha Nós vamos quebrar a cama, mesa safadinha Casinha pra casa, pra casinha Olha papinha Casinha pra casa, pra casinha, pra casinha Olha papinha Casinha pra casinha, pra casinha, pra casinha Olha papinha Casinha pra casinha, pra casinha, pra casinha Olha papinha Vai, e é no creu, creu, creu Vou pegar minha vizinha, na sala, no banheiro No quarto, na cozinha, é no creu, creu, creu Ela vai ficar na minha, nós vamos quebrar a cama, mesa E é no creu, 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 creu Vou pegar minha vizinha, na sala, no banheiro No quarto, na cozinha, é no creu, creu, creu Ela vai ficar na minha, nós vamos quebrar a cama, mesa safadinha Casinha pra casinha, pra casinha, pra casinha Olha papinha Casinha, porcadinha, porcadinha, dá uma papinha Casinha, porcadinha, porcadinha, dá uma papinha Bota o som aí, mano Ó, moleque, chegando Eu tô aqui, nome de alta elétrica, boa viagem, galera, massa de Floriança, tá com nós É massa da ótica, se tem aí Eita nega maluca, eita nega safada Recreio do balanço, recreio da fameta Eita nega maluca, eita nega virada Recreio do balanço, recreio da chocada Vou te pegar no creio, você vai ficar na minha Três e minha teia, dançando a pisadinha Vou te pegar no creio, você vai ficar na minha Agora não quebra, a cama fez a safadinha Casinha, porcadinha, porcadinha, dá uma papinha Casinha, porcadinha, porcadinha, dá uma papinha Casinha, porcadinha, porcadinha, dá uma papinha É... Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas também no diner, romance, desapegado Só vai me usar, que eu já tô seguente Nesse game ela supera, já entrou na minha mente Nesse game ela supera, já entrou na minha mente Na minha mente, assim, ó, vai Mani, você sabe bem, que nesse game eu te supero Eu só vou te usar, ó, mas agora eu não quero Vou te irritar, vem, 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 vem Pra na sua mente, só não tem compromisso Vida que seja assim Assim, ela joga checa, na peça ela treme Não tem compromisso, mas rebola pro mulher Rebola, se joga, vá Eu vou te dar, vem, 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 vem Eu sou meu rei, vem, 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 vem Eu vou te dar, vem, 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 vem Eu rebol, sem dinheiro que te enlouquece Minha boca e essas coisas te torna Ela me enlouquece com o seu rebolado Mas tá me iludindo, é romance, desapegado Só pra me usar, que hoje eu tô ciente Nesse game ela supera, já entrou na minha mente Se game ela supera, já entrou na minha mente Na minha mente, assim ó Você sabe bem, que hoje eu sou velho, eu só vou te usar Mas agora eu não quero, vou te iludir Entrar na sua mente, só não vem de compromisso Porque daqui seja ciente Ela joga tcheca, na peça ela treme Não tem compromisso, mas rebola pro moleque Ela é pausa, que é isso que não faz Qual o moleque chicado? Eu toquei ela em salão, o olho e cabelos Olha a Gilvãozinho do 30 Minha boquinha fez coisas que a sua mente não usam Eu, 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 o bolso, o dinheiro Que te bloqueia, que minha boquinha fez coisas que a sua mente não usam Abraço do meu patrão Pedro Afonso Meios de Formaturas Galera maçã da ótica espia aí Galera de Floriano tá com nós Chama! Sucesso novo pra trocar nos paredores de som Na pegada do mulete esticado aí, ó Vim! Dumbora, se prepara, se eu estou e não vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném E calma coração, esse baile tá uma uva Bebê, fica louca, então vem joga na bunda Vim! Dumbora, se prepara, se eu estou e não vem Hoje eu tô solteiro, então brota aqui neném E calma coração, esse baile tá uma uva Bebê, fica louca, senhor! Nossa, que maneiro, esse baile tá uma uva Várias piranhas tá aqui pra jogar na bunda Uma tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te ir Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai É só um tom do, é? É só um tom do, hein, rapaz Se na piora, se eu estou e não vou dar Uma tão bem louca, sem saber o que fazer Se prepara novinha que agora eu vou te ir Tu vai sentar, vai, 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 vai Vai, 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 vai Mano, vambora, sempre a para Sostou, quem é? Mano disse que tá solteiro até o dia 12 Procura uma namorada, vem Vai, Mano, vai, vai Nossa, que maneiro E não de autoelétrica, vou viajar A galera nasce de Floriano no Piauí Chama Tu vai sentar, vai, 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 vai 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 Nossa, que maneiro esse, vai, toma uva Várias piranhas, até que tá jogando a bunda Umas tão bem loucas, sem saber o que fazer Se prepara a roupinha, que agora eu vou viver Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, vai, vai Olha o sucesso Não é o nome do assunto, Micaílson Forró, moleque, esticado Chama Estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo Quinto de vida Sucesso novo aí Forró, moleque, esticado Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou A tua saudade da gente Do quarto, botão do teu Saudade da quica da bombada Tá sentada, bombada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando em decente Bota, vai, bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta Do ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com a cara de perigosa Tá de medir bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta Do ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa cara de perigosa Tá de medir Ah, ah, ah Ó, moleque, esticado Abraço, Jota, chuva, exclusividade Assim, ó Tô me sentindo carente Nunca mais me sentindo Nunca mais me ligou Bota, saudade da gente Olhando o quadro Bota no terror, vai Saudade da quica da malvada Tá sentada, malvada Gostosinha demais Tô saudade da tua voz saliente Falando em decente Bota, vai, bota, vai No ouvidinho Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvidinho Ai, 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 ai Ai, eu não acredito não Tá de medir Vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com uma cara de perigosa Na gemidinha Bom demais Ó, moleque, esticado Em nome de Tiago Cedês Abraço pela galera da Alta Elétrica Boa viagem, tá com nós Chama, chama Agora o nosso MS Bebidas E mais sucesso Sucesso novo, rola o esticado E mais ou menos assim, ó Vai Já liga essa pade hoje Quer sentar no sigilo Vou te chamar de amor E vou pedir com carinho Só pra ver você Quicar Ficar No escurinho Tô de pente alongado E brigando infininho Já liga essa pade Hoje Tu quer sentar Vai Vou te chamar de amor E vou pedir com carinho Só pra ver você Se dá Ficar No escurinho Tô de pente alongado E brigando infininho Pede com carinho Tô de pente alongado 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 Só pra ver você Só pra ver você Que tá Ficar no escurinho Tô de pente alongado E brigando infininho Pede com carinho Tô de pente alongado Tô de pente alongado Alô, meu amigo, raporzão Sucesso novo, rola, moleque Ficar no Pra tocar no seu coração Assim, ó O foda é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga Quando está no quadro escuro Vai Do nada, juro, não mais Na ir dessa fraqueza Mas seus Me veja aí Eu pego tudo E você foi só a cama Amor de pente alongado O fogo é que eu sou louco Pela sua safadeza Mas só me enxerga Quando está no quadro escuro Do nada, juro, não mais Caí nessa fraqueza Caí nessa fraqueza E aí Ouvir-se Ei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Força, mano Força, mano É ensaiando, hein? É ensaiando Vamos ver se sai E chega no baile Deixa a ideia Ela toma o uísque Ela toma a baleia Bala, fulança E assim, assim, vai E tu quer bala, quer? E pra ver a chamada Tu quer bala, quer? E pra sentar na vara Tu quer bala, quer? E pra sentar na vara Tu quer bala, quer? E pra sentar E tu quer bala, quer? E pra sentar na vara Tu quer bala, quer? Sucesso novo aí Saiando, saiando, hein? Vamos aí Chama Vai, Mone, vai, Mone, vai, Mone Chama 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 Pai, Mone, vai, Mone Chama Chama Pai, Mone, vai, Mone Chama E aí